Fala galerinha do canal Rei da Roça, boa tarde, estou aqui com mais um vídeo Bem galera, estou no plantio de marco já aqui e quero explicar para vocês aí como fazer 10 mil por mês com 4 mil pé de marco já Só que explicando como um inscrito comentou no caso e no vídeo, como ele explicou a produção dele lá e a venda Então vou explicar para vocês como fazer 4 mil por mês, não, desculpa, 10 mil por mês com 4 mil pé de marco já Aí vou pedir até ajuda do Gabriel aqui para fazer a soma aqui para ter uma noção de como esse inscrito aí comentou o que ele estava fazendo por mês Então se você for ler pela lógica da boa produção, você vai fazer um bom valor no final Então vamos compartilhar, se inscrever e simbora para o vídeo Bem galera, como vocês viram o título aí, como fazer 10 mil por mês com 4 mil pé de marco já Bem galera, isso varia muito de região, porque tipo assim, o nosso local aqui da região que dá muita praga O marco já não consegue produzir 2 caixas por pé, igual o pessoal tem gente que costuma produzir 2 caixas por pé aí, né A região que não favorece, teve um inscrito que comentou que ele estava fazendo essa média de 10, 12 mil pé 10, 12 mil reais por mês com 4 mil pé de marco já, 3 ou 4 mil pé de marco já Então vou fazer a base para esses 4 mil pé de marco já que tem aqui, como você pode ver no vídeo aí São 4 mil mudas e vou chegar nesse cálculo que ele falou, né Que ele falou aí, bota na calculeira Gabriel, por favor Tipo assim, se tem 4 mil pé de marco já e ele tirou uma caixa por pé, ele vai tirar 4 mil caixas, não é isso? Então, aí se nessas 4 mil caixas ele vender uma média de 40 reais por caixa, vai dar 160 mil Então vai ser, no ano ele vai ter 160 mil reais em 4 mil pé de marco já, né Bem cuidadinho, tirando uma caixa por pé certinho Se for dividir por 12, vai dar 3.300 mais ou menos 3.300 Só que aí tem o custo da mão de obra, né Veneno, adubo, inseticida Então vamos tirar esses 3 mil aí do custo Ele vai ficar com uma média de 10 mil Aí você vai perguntar assim Não faz lógico que eu planto não faço esse valor Eu planto 5 mil, eu planto 5 mil e não faço esse valor Pois é, vale de região, né Teve um colega nosso também que plantou aí 7 mil pé, eu não sei quanto ele tirou, entendeu? Posso ser que ele tirou isso, né Posso ser que ele tirou mais ou menos, né Não sabe como é que foi o cuidado Teve a perca, né Que aí você planta 4 mil pé Daqui pro final da corrida você perdeu mil pé aí Ficou só com 3 mil E o insumo tá caro, né Você vai gastar muito nos insumos, né Você não sabe quanto foi o custo final Você acaba achando que fez esse valor todo e não fez, né Mas não tô dizendo que não faça, né Posso ser que faça sim Vamos supor que Deus abençoe aqui nessa plantação de Gabriel aqui Ele tira uma caixa por pé Pronto, tem 4 mil pé, tirou 4 mil caixa O preço não interfere Não cai pra 20 reais Ele vende tudo a 40, que foi em Deus, né Vamos torcer aqui, Deus abençoe, vai dar tudo certo Vendeu a 40 reais cada caixa 4 mil caixa Fez esse valor, entendeu? Ele vai chegar nesse valor Porém, como eu falei, pessoal Tem muita coisa que interfere do início do plantio Até o final do plantio, entendeu? Você faz uns cálculos assim Que tem sentido sim, tem Só que aí tem essa interferência, né De você acabar perdendo fruto Ou pé, né Quer completar, Gabriel? Pode completar isso Por região também varia, né Porque tem a região de Vamos supor, por exemplo Se ele tá perto de uma região grande Uma cidade metropolitana Ele tem a chance de vender diretamente ao consumidor Vamos supor Praticamente pro consumidor final Por uma quitanda Uma pessoa que já vende direto pro consumidor E aqui a gente tá passando por um atravessador Que vamos levar lá ainda pro consumidor Pro SEASA pra ir pro consumidor final Então a gente tá numa cadeia alimentar A gente tá no último E tem 3, 4 escalão na nossa frente Pra ganhar a porcentagem deles, né Então se essa pessoa igual eu Fosse vender diretamente pro consumidor final Eu ia tirar um dinheiro melhor Vamos supor Se eu vendi de 40 reais aqui na roça Pro consumidor final Praticamente eu vim do dobro A 80 reais Uma caixa Isso Geralmente nas grandes cidades São Paulo, Rio de Janeiro Uma caixa de maracujá de 15 quilos Tá custando de 80 a 100 reais No SEASA No SEASA E aqui na roça tá 40 É uma desvalorização muito grande Pra nós que estamos na roça E também pra que Talvez a pessoa vende Direto pro consumidor final E fala que faz muito dinheiro Então Tem essa Essa opção também Que a pessoa pode tá vendendo Por uma Pro consumidor final, né E aqui a gente tá passando Por um atravessador Que geralmente ganha O dobro da gente, né Que desvaloriza muito Nosso produto São os atravessadores Inclusive, né Tem pessoal aqui Da região aqui Que planta E ele mesmo faz a venda Igual o Gabriel falou no vídeo Então O lucro dele vai ser bem maior Entendeu? Ele vai plantar o mesmo tanto Que o Gabriel aqui Vai plantar o mesmo tanto de pé Vai tirar a mesma quantidade de caixa Só que vai fazer praticamente Quase que o dobro, né Porque ele tá sendo O próprio vendedor, né Enquanto você passar pro atravessador Você vai ter uma perca De ganho e de lucro, né Então pessoal Espero que tenha ajudado vocês aí Pra vocês entenderem esse vídeo aí Sobre como fazer Esses 10 mil por mês Com 4 em pé de maracujá, né Espero que vocês tenham gostado Se inscreva Deixa o like E até o próximo vídeo, pessoal Valeu E da rosa 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 E da rosa